Esse é o Ricardo Vela, pescador. Mostra só o peixe, Ricardo. Olha aí, pega pelo rabo. Mostra, mostra, mostra. Vem cá porque senão ninguém acredita. Tem que filmar. Aqui, ó. Onde tá o anzol do bicho? Onde pegou? Olha lá. Olha só. É mole? Pelo rabo. Peixe cruzeirense, aquele que é pego pelo rabo.